Meus amigos, muito bem-vindos ao canal para mais este vídeo de uma aquisição gamer, uma caçada gamer que eu estou fazendo aí, nesse caso uma caixinha que eu estava esperando, finalmente chegou lá da Holanda, é uma loja que eu já comprei algumas vezes e foi tudo ok, o Playstation 2 que eu tenho, eu comprei deles inclusive, e sem maiores delongas vamos abrir, tem vários tipos de jogos, várias coisas aqui, vamos ver o que veio nesta caixa, uma bela caixa aqui, quase não cabe aqui na câmera, vamos lá, vou abrir aqui para ver o que tem dentro, o bom aqui é que veio tudo de uma vez só, assim como aquele pacote que eu recebi da Itália, o que tiver que vir, já vem tudo aqui, tem aqui um papelzinho da loja, e aí vamos abrir, já peguei o papelzinho da loja, está aqui o papelzinho que veio na loja, agora vamos abrir aqui para ver, a primeira coisa que já sai da caixa aqui, vamos para ela de lado, tirar coisa por coisa vai, primeiro ponto aqui, um Playstation 1, Soviet Strike, a caixinha aqui está interiorna, da série Classics, abrindo aqui, tem um estalo aqui, quebradinho a caixa aqui, aqui está o manual, o Playstation 1 acho que é só esse que eu comprei, eu não lembro se veio mais jogo do Playstation 1 não, mas está aí, tirando aqui o disco, Soviet Strike, parece que está bom, está legal o disco, versão de pau, esse aqui foi baratinho, esse aqui foi, acho que 3 euros, uma coisa assim, foi bem baratinho esse aqui, eu comprei, aliás, acho que foi o último jogo que eu escolhi, provavelmente é por isso que ele está como último jogo aqui, este aqui, Resident Evil Outbreak, a segundo item, pela língua aqui está tudo em holandês, mas eu acho que ele tem áudio em inglês, está aqui, acho que ele tem textos em inglês também, mas o jogo é holandês, vamos abrir para ver, aqui está, completo, vamos ver o disco, está legal, vem com o manual, e com o papelzinho da Capcom aqui, 2004, 2005, aqui os lançamentos, Devil May Cry 3, Onimusha 3, Beautiful Joe 2, o que mais tem aqui, Street Fighter, 15º aniversário, Capcom Fighting Evolution, Monster Hunter, que mais que tem aqui, Killer7, esse aqui é um que está na minha lista de compra, que também é do Suda 51, Under the Skin, Mega Man X, Collection, Shadow of Home, legal, né, cara, e aqui está o manual, em ótimo estado, apesar que está tudo em holandês, um pouquinho difícil de ler ele aqui, porque eu não sou muito, manjo muito da língua não, mas está aqui, Resident Evil Outbreak, eu já tenho esse jogo, só que a minha versão é a versão Platinum, para quem não sabe, aqui na Europa tem uma versão diferente, que a versão Platinum, ainda vou falar disso em algum vídeo, mas, esse aqui é não, Black Label, então eu resolvi comprar esse aqui, e aqui, segunda aquisição, um pouquinho mais para o lado aqui, Resident Evil Outbreak, o próximo jogo é um Gamecube, Resident Evil 4, outro que eu também já tenho, só que eu tenho a versão Wii, Resident Evil 4, está para vir aí o remake desse jogo, ele também é a versão holandesa, mas também tem áudio inglês e vídeo inglês, pelo que eu estou vendo, Resident Evil 4 Gamecube, vem com dois disquinhos, vamos ver como estão os discos, opa, primeiro disco, parece legal, os minidiscos do Resident Evil 4, o segundo disco, opa, parece que está bom, aqui, os minidiscos do Resident Evil 4, esse aqui, vem aqui com um papelzinho, falando do clube do Gamecube, e o manual, que deve estar em holandês, sim, mas está aí, Resident Evil 4, jogão viu, compensa muito jogar esse jogo, esse aqui, me custou 10 euros, na verdade, acho que foi 10,70, alguma coisa assim, cerca de 10 euros nesse aqui, e esse Outbreaking, acho que foi uns 10 euros também, tenho quase certeza disso, esse aqui foi barato, Gamecube, King Kong, esse aqui eu paguei 3 euros, e alguma coisa, quase 4 euros, o jogo está em inglês, e vamos abrir aqui para ver, é um disco só, King Kong, o disquinho está ok, outro Gamecube, e esse foi barato, não deu nem 4 euros, está aqui um papelzinho, que vem do Gamecube, está aqui o manual, do King Kong, esse vídeo aqui, talvez fique um pouco mais comprido, por isso que eu estou correndo aqui, para mostrar, porque tem vários itens, e esse aqui foi baratinho mesmo, uns 3 euros, vou colocar um pouco mais para cá, para caber os itens, aqui nós temos outro Gamecube, Star Fox Adventures, este aqui, está em holandês, e, eu acho que ele está em holandês, hein cara, não estou vendo nada aqui, fazendo referência, é alemão, isso aqui é alemão, não estou vendo nada referente aqui, a áudio, ou coisa do gênero, tem que ver lá na hora de jogar, um disquinho aqui, está aqui, um disquinho, Star Fox, mais um Gamecube, esse, acho que foram 13 euros, se eu não me engano, legal para jogar também depois, já é o terceiro jogo, Gamecube, ok, está em bom estado, juntar aqui mais para caber, né, tem que ir para o caixa, bem aqui para o lado, para caber tudo aqui, aí, vamos para o próximo, mais um Gamecube, Resident Evil Zero, também alemão, e aqui também não estou vendo nada sobre idioma, vou descobrir só na hora de jogar, está até solto aqui o disco, Resident Evil Zero para Gamecube versão europeia, versão alemã, até aqui, segundo disco, e vamos ver os manuais aqui, aquele manual do Gamecube mesmo, que vem, o i também vem com um desse, vem com esse panfleto aqui da, vem falando em inglês, francês e alemão, então, talvez, né, possa ser que venha essas três línguas dentro do jogo também, vamos ver, eu já joguei esse jogo, mas no PS4, e aqui está, manual do Resident Evil Zero, jogo bom, também curti bastante esse jogo, começa no trem, depois vai lá para o laboratório, aqui a versão do Resident Evil 1, eu tenho esse jogo aqui já aqui também, é isso, está cheio de Resident Evil dessa vez aqui, olha aqui, o que mais temos aqui? Um jogo de Wii, Medal of Honor 2, Heroes 2, também está com três línguas aqui atrás, francês, alemão e italiano, não estou vendo se tem o áudio em inglês aqui, está parecendo que são essas três línguas mesmo, eu vou escolher francês para jogar então, ou talvez italiano, vamos ver, Medal of Honor, está legal, mídia boa, vamos jogar mais aí para o Wii, está aqui com o manualzinho do Wii, tem uns códigos que não serve para mais nada, vou folhear devagar aqui, devagar não, rapidão aqui, para tentar acelerar o vídeo, para não ficar muito longo, ainda falta coisa, o pacote foi grande, Playstation 2, área 51, faz tempo que eu queria esse jogo, um shooter primeira pessoa, tem áudio em inglês aqui, inglês e holandês, pela língua que está aqui, está parecendo ser inglês, mas tem as duas aqui, faz tempo que eu já pensei em comprar, eu não falei os preços, esse aqui também foi 10 euros, esse aqui foi 10,70, 11 euros praticamente, praticamente o mesmo preço desse, esse aqui foi um pouco mais caro, foi uns 13 euros, esse aqui foi baratinho também, esse aqui acho que foi 2 ou 3 euros, muito barato, esses dois aqui são os mais baratos, esse aqui também, 3 a 4 euros, e esse aqui também foi barato, foi na casa dos 4 euros, o área 51 para Playstation 2, o legal desta loja, está bom o disco, o legal desta loja aqui, que eu comprei, eu já tinha comprado antes, é que eles mostram certinho o jogo para você, desmontado, o manual, se tem, se não tem, tem as fotos do próprio jogo mesmo, na hora de você comprar, então você escolhe ali no site, o que você quer comprar, é um pouco diferente da caixa Exchange, que tem aquela coisa de você ficar depois torcendo para vir com o manual, olha o outro bom aqui do Playstation 2, Red Dead Revolver, Red Dead Revolver, legal, precursor, dos jogos Red Dead Redemption, fazia algum tempo que eu estava para comprar esse jogo, esse aqui foi 14 euros, a mídia está legal, muito boa mesmo, tem até aqui um papelzinho da Rockstar para devolver, eu não acho que eles devem estar aceitando isso nos dias de hoje, uma nota ótimo, em perfeito estado, um belo manual por sinal, muito legal, Red Dead Revolver, mais um, olha aquele belo jogo, não, belas imagens aqui do jogo, falando aqui do GTA, Rockstar, joia, esse aqui legal também, esse até agora, esses dois aqui, foram os mais caros que eu comprei, acabou o espaço, não sei se vai caber mais coisa aqui, tem um monte de coisa aqui para fazer, eu vou ter que, vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito, falta um monte de jogo, eu vou tirar mais um aqui, um pouco lá, desse aqui, e vou tirar todos daqui, e fazer uma segunda parte, porque, deixa eu ver como é que está o zoom aqui, Mercenaries 2, World in Flames, versão do Playstation 2, está aqui, esse aqui foi centavos, centavos, não deu nem um euro, esse aqui eu paguei, acho que oitenta centavos, Mercenaries 2, aliás, estou achando que esse jogo aqui, nem foi de, acho que ele é de brinde, viu cara, porque, eu pedi para tirar esse jogo fora, porque o jogo, eu comprei um Dragon Ball, e eles não tinham um Dragon Ball lá, eu comprei a versão Black Label, e só tinha a versão Platinum, eles perguntaram se eu queria trocar, eu troquei por este, aqui, só que dava uma diferencinha de valor, então eu pedi para eles, falaram, olha, faz o seguinte, troca por esse, e tira esse aqui, que eu acho que era no Playstation 3, inclusive, que eu estava comprando, acho que não era bem esse, e eu acho que em vez de tirarem, eles colocaram esse aqui assim mesmo, então eu acho que veio de brinde, mas está aí, terminada a primeira etapa, eu vou ter que abrir a mesa aqui, e fazer uma segunda etapa, e provavelmente um segundo vídeo, porque, senão vai ficar muito longo, vou falar um pouco dos preços aqui, esse aqui, custou 2,66 euros, então estou falando na casa aí, dos 16 reais, por aí, esse aqui, foi muito baratinho, 2 euros e pouco, este Resident Evil Outbreak, custou 13,46, isso vai dar uma casa de uns 90 reais, mais ou menos, tá, este aqui, o Resident Evil 4, custou 10,76, menos de 11 euros, então, vai ser mais ou menos em reais aí, uns 70 reais, mais ou menos, 70 reais, uns 90, uns 16, Peter Jackson, esse foi 3,56, 3,56, então uns 22, 23 reais, mais ou menos isso, Star Fox Adventures, foi 13,5, também, então está no mesmo preço desse aqui, praticamente, Resident Evil 0, também foi na casa dos 11, então também vai dar aí, na faixa dos 70 reais, Medal of Honor, o Heroes 2, foi 3,56, então, mesma casa desse aqui, uns 22 reais, por aí, o Área 51, 4,50 euros, isso vai dar aí, uns 30 reais, 31, por aí, Red Dead Revolver, esse foi um pouquinho mais caro, Red Dead Revolver, foi 15 euros, tá, 15 euros, já vai para casa aí, dos 105 reais, um pouquinho mais de 100 reais, Mercenários, eu estou achando que foi brinde, tá, eu não tenho muita certeza não, porque eu lembro que era 70 e pouco centavos, 80 centavos, o de Playstation 3, eles mandaram esse aqui, na fatura está 1,76, menos de 2, então o preço dele, 1,76 euros, vai dar uns 11 reais, 10 a 11 reais, esse aqui, então, resumindo, esse aqui que é o caro, que passou um pouquinho dos 100 reais, este aqui, e este aqui, o mesmo preço, na casa dos 90 reais, este aqui, e este aqui, no mesmo preço também, na casa dos 22 reais, este aqui, numa faixa aí, de uns 5 euros, na faixa de uns 30 reais, o Resident Evil 4, e este aqui, Resident Evil Zero, na mesma casa aí, também dos 70 reais, e este aqui, uns 16 reais, esses são os preços pagos, pelos jogos, todos aqui estão completos, todos aqui estão em bom estado, com manual, manual, mas é isso, vou concluir o vídeo aqui, e vou fazer uma segunda parte, para o restante dos itens, deixe seu like, se inscreve no canal, e até o próximo vídeo, um forte abraço, tchau, tchau, tchau.